Nesta feira de muita chuva aqui para o litoral piauiense. Ela chega amenizando o calor, comemorada por alguns, pela criançada que cai na chuva, aproveita, mas também preocupando alguns outros. A meteorologia alerta que pode chover até 100 milímetros nesta terça-feira, dia 16 de fevereiro, nas regiões sudeste, centro-norte, sudoeste piauiense e também no norte do Piauí, conforme o aviso laranja do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET. São esperadas chuvas intensas entre 30 e 60 milímetros por hora, ou 50 e 100 milímetros ao dia, com ventos intensos que vão de 60 a 100 quilômetros por hora. Esse alerta, ele segue até a manhã desta quarta-feira, dia 17. Você está acompanhando aí algumas imagens no centro da cidade aqui de Parnaíba, na saída da Praça Santo Antônio. Você vê como que o trânsito ficou ali completamente tomado por água. Uma chuva bastante volumosa aqui na cidade. O tráfego também, que deve ter ficado bem mais lento em várias ruas da cidade, por conta justamente até mesmo das pessoas que evitam sair durante este dia de bastante chuva aqui na cidade de Parnaíba. Algumas regiões, elas retornam àquelas velhas e antigas preocupações de todos os anos, às áreas que são sempre mais afetadas, como, por exemplo, o piscinão no bairro Piauí. E é importante atentarmos aos cuidados inerentes desse período, quando há aí um risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e também de descargas elétricas. O IMET, ele orienta que em caso de rajada de vento, não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e também descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas também de propaganda. Se possível, desligue os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia quando você sentir alguma instabilidade em relação à energia. Portanto, chuva que traz alegria para alguns e também preocupação para outros.